A Força Aérea Brasileira participa da Operação Ágata 4 com cerca de mil militares e diversas aeronaves. A operação vai cobrir uma área de 5 mil quilômetros na fronteira do Brasil com a Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Durante a operação, que deve durar cerca de duas semanas, a FAB vai patrulhar o céu da região em busca de voos ilícitos, e de pistas clandestinas utilizadas pelo narcotráfico. Uma das novidades desta operação é o Hospital de Campanha da Força Aérea. Em menos de 24 horas, nós estaremos atendendo duas cidades, porque o hospital que se desloca, ele não é montado e desmontado, ele desloca e vai atendendo então na Calha do Rio, essas comunidades ribeirinhas. Montado em uma balsa, o H-Camp percorrerá o Rio Negro, no estado do Amazonas, para o atendimento da população ribeirinha do distrito de Moura e da cidade de Barcelos. Nessa missão que a Força Aérea vai desempenhar aqui na Amazônia, o Hospital de Campanha vai dispor das especialidades de clínica médica, de pediatria, ginecologia, ortopedia, onotologia e dermatologia. Essa equipe de saúde vai ter o apoio de exame laboratorial da parte de sangue, no hemograma. Nós vamos ter a parte de imagem com raiz-x e ultrassom. O ultrassom é uma particularidade muito importante. Nós vamos fazer a parte ginecológica, dando um foco especial a essa população, porque dentro dos exames nós vamos ter o preventivo, com uma particularidade muito importante que ele é fornecido resultado no mesmo dia. E em caso de haver um diagnóstico positivo, através da Secretaria Estadual de Saúde, nós estaremos encaminhando pacientes para as unidades oncológicas. O H-Camp fez uma estimativa de 350 a 400 pacientes. Esses pacientes foram todos previamente agendados pela Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais, para que não houvesse nenhuma intercorrência. De qualquer forma, nós estamos prontos para prestar o melhor atendimento possível, porque o nosso lema, o pouco que nós fazemos é muito para quem recebe.